No último vídeo, atirei-me ou atirei-me uma moeda do cimo de um penhasco. A minha velocidade inicial era igual a zero, uma vez que estava parada. E quando cheguei ao chão, a minha velocidade era igual a 100 metros por segundo. E utilizámos estes dados para calcular a altura do penhasco. Descobrimos que a altura do penhasco era igual a 500 metros. O que eu quero fazer agora é analisar a mesma situação, mas com dados gerais, para ver se conseguimos descobrir uma fórmula geral para resolver problemas deste género. Imaginem que as condições são as mesmas. Conhecemos a velocidade inicial. Na verdade, vamos manter tudo. É-nos dada a velocidade inicial, a velocidade final, a aceleração, e queremos calcular a distância percorrida. Ora, estes são os dados do problema. E queremos saber a distância. Considerando que não há inversão de movimento, porque a moeda é largada sem velocidade inicial, a distância coincide com a variação de posição. Podemos resolver exatamente da mesma forma como fizemos no último vídeo. Mas agora já conhecemos as fórmulas a aplicar. Sabemos que a variação de posição é igual à velocidade média vezes... Podemos dizer vezes intervalo de tempo, mas vou apenas colocar tempo, uma vez que começamos no instante é igual a zero. vezes tempo. Sabemos que a velocidade média... A velocidade média é igual à velocidade final mais velocidade inicial, a dividir por dois. Isto é a velocidade média. Vou realçar isto. Isto é igual a isto. E depois vezes tempo. Aqui é igual o tempo. Ora, o tempo... Conseguem calcular o tempo se pensarem? Sabemos a aceleração do movimento. Sabemos a velocidade inicial e a velocidade final. Então podemos calcular durante quanto tempo temos de acelerar aquele valor para provocar aquela variação de velocidade. Outra forma de pensar, provavelmente uma forma mais simples de analisar a questão é a variação de velocidade, a variação de velocidade, que é a mesma coisa que velocidade final menos velocidade inicial, é também igual à aceleração vezes tempo, certo? Ou se quiserem resolver em ordem ao tempo, fica aqui o tempo. Vou dividir ambos os lados desta equação por A. É igual a velocidade final menos velocidade inicial, a dividir por aceleração. Podemos pegar nesta expressão e substituir o T nesta equação. Lembrem-se, isto é a variação de posição. Podemos dizer que a variação de posição é igual a... Vou escrever primeiro este termo, esta parte amarela. Vf mais V₀, a dividir por 2. E vou escrever este termo a... Não sei, olha, vai ser a verde. Vezes Vf menos V₀, a dividir pela aceleração. Eu até gosto deste verde, não sei por que razão não uso mais. Podemos simplificar esta expressão aplicando os casos notáveis da multiplicação. Talvez conheçam isto. Isto é igual a Vf² menos V₀². E depois multiplicamos os denominadores sobre 2A. A variação de posição é igual a... Vf² menos V₀² sobre 2A. Isto é muito interessante. Vou escrever aqui em cima. Ora, trocar cores. A variação de posição é igual a... A variação de posição é igual a... Vf² menos V₀² a dividir por 2 vezes a aceleração. E podemos agora entreter-nos com esta equação. Supondo que a posição inicial é zero e porque não há inversão de movimento, podemos escrever aqui apenas D de distância, o que pode simplificar as coisas. Se multiplicarmos ambos os lados por 2A, ficamos com... Vou mudar isto para D, considerando que a posição inicial é igual a zero. Vou multiplicar ambos os lados por 2A e ficamos com 2AD é igual a Vf² menos V₀². Ou podemos escrever que Vf² é igual a V₀² mais 2AD. Não sei qual destas expressões o vosso professor de física vos poderá ter ensinado. O qual é que aparece no vosso manual. Mas certamente que uma destas expressões aparece no vosso livro de física. A razão pela qual eu vos quis mostrar o problema do vídeo anterior é para perceberem que existem diferentes maneiras de resolver um problema e que não precisam de memorizar ou saber deduzir todas as fórmulas. Depois de dizer isto, provavelmente não é má ideia que memorizem uma destas expressões, embora devam perceber como foi deduzida e em que condições pode ser aplicada. Vamos então. Agora que já memorizaram, ou talvez já tenham percebido que não precisam de memorizar, vamos aplicar esta expressão. Considerando o nosso penhasco, vou agora desenhá-lo a roxo. Qual era a altura que tinha? Tinha uma altura de 500 metros. É um penhasco com uma altura de 500 metros. Desta vez, em vez de deixar cair a moeda, vou atirá-la para cima, a não ser, bom, seja uma velocidade de mais de 30 metros por segundo. Agora, a distância percorrida já não coincide com a variação de posição inicial e final, pois a moeda primeiro sobe, depois desce-se até ao mesmo ponto de lançamento, para depois continuar a cair do penhasco. E a indicação do sinal positivo interessa. Recordem-se, convencionámos que o sentido negativo é para baixo e o sentido positivo é para cima. E foi apenas a convenção que utilizámos. Vamos, então, agora recorrer a esta fórmula ou a qualquer uma destas expressões para descobrir a velocidade final. Vou utilizá-la para calcular a velocidade final imediatamente antes de cair no chão. Esta é, provavelmente, a expressão mais simples de utilizar, uma vez que está escrita em ordem à velocidade final. A velocidade final, Vf², é igual à velocidade inicial ao quadrado. Qual é a velocidade inicial da moeda? é mais 30 m por segundo, certo? Então, é 30 m por segundo ao quadrado, mais 2aΔy. a é a aceleração da gravidade, que é menos 10 m por segundo ao quadrado, uma vez que o sentido é para baixo. Então, fica 2, estou a ficar sem espaço, vezes menos 10. Não vou colocar as unidades para não ficar sem espaço. 2 vezes menos 10. E qual é a altura? Qual é a variação de posição Δy? Na verdade, vou ser rigorosa e escrever aqui variação de posição, uma vez que neste problema faz diferença. Neste exemplo, a posição final é igual a menos 500 m, e a posição inicial é igual a zero. Ou seja, a variação de posição é igual a menos 500. O que é que isto dá? Isto fica que VF ao quadrado é igual a 900, menos com menos dá mais, 10 vezes 500 é 5.000, e 5.000 vezes 2. 5.000 vezes 2 é igual a 10.000. Ou seja, VF ao quadrado é igual a 10.900, o que significa que VF é igual a raiz quadrada de 10.900. Ora, qual é a raiz quadrada de 10.900? Vou utilizar a fiava calculadora do Windows. Raiz quadrada de 10.900 é aproximadamente igual a 104 m por segundo. 104 m por segundo. Portanto, a minha... Bom, vou tirar isto da frente. A minha velocidade final é aproximadamente, e este sinal significa aproximadamente, 104 m por segundo. Isto é interessante. Reparem, se eu simplesmente deixar cair algum objeto cimo do penhasco, vimos no último vídeo, que a sua velocidade final seria de 100 m por segundo. Mas neste caso, se eu lançar primeiro a moeda ao ar com uma velocidade de 30 m por segundo, a moeda irá chegar ao chão, ainda com mais rapidez. Talvez queiram parar e pensar por que razão isto acontece, e talvez percebam. Quando atira a moeda ao ar, a altura máxima atingida pela moeda, se eu lançar a uma velocidade de 30 m por segundo, a altura máxima atingida pela moeda vai ser superior a 500 m. Primeiro sobe, no sentido positivo, e só a partir de um certo instante começa a descer. E assim, no total, a moeda terá mais tempo para acelerar, até chegar ao chão. Eu espero que isto seja intuitivo para vocês. Bom, este é o tempo que tenho por agora. Talvez no próximo vídeo utilize esta fórmula para resolver uma série destes problemas.